A atriz americana Angelina de Uli passou pelo tapete vermelho no Festival de Veneza nesta quinta-feira. A atriz interpreta a cantora de ópera Maria Callas no filme Maria, do chileno Pablo Larraín, que estreou em competição no Festival de Veneza. Para mim, a referência foram os fãs de Maria Callas, aqueles que gostam de ópera, para não decepcioná-los, explicou de Uli aos jornalistas antes da estreia. Com esse papel de diva absoluta, a atriz volta às telonas depois de vários anos de relativa discreção. Maria, a diva Callas, nascida em Nova Iorque em 1923 e que morreu aos 53 anos em 1977 em sua casa em Paris, foi a grande voz feminina da ópera do século XX. Callas também foi uma estrela que soube tirar proveito do cinema e da televisão para impulsionar sua carreira meteórica, que teve um fim dramático em 1973, após um tórreo do romance com o bilionário grego Onassis. Larraín se concentra na última semana de vida da diva, quando Callas duvidava em voltar a cantar, abusava de medicamentos e vivia atormentada pelo passado e sua infeliz aventura sentimental. Jolie explicou que treinou durante quase sete meses suas cordas vocais para homenagear, na medida de suas possibilidades, o mito Callas.